A Associação Smart Place de Portugal acredita que vai mudar o planeta. Existe ainda uma dependência de matérias-primas vigens e consequente produção excessiva de resíduos. A economia circular pode mudar este paradigma. A Smart Place de Portugal é uma associação privada sem fins lucrativos. A sua missão é potenciar e valorizar o resíduo com um recurso económico e social. A Associação Smart Place de Portugal tem atualmente cerca de 150 associados. Temos conseguido afirmar-nos como uma entidade de referência no contexto nacional na transição para uma economia mais circular. Temos vindo a promover a investigação e desenvolvimento, potenciando e incentivando a cooperação entre entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais. Os nossos associados têm sido um fator determinante para a definição desta estratégia colaborativa para a circularidade. A Smart Place de Portugal traz valor para as empresas e para a sociedade em geral. O trabalho realizado pela associação contribui para o ODS 12, nomeadamente a redução da geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reutilização e reciclagem. O modelo económico atual é baseado na extração de recursos que são transformados, usados e depositados de novo no ambiente sob a forma de resíduos ou emissões. A economia circular surge então como um conceito estratégico que substitui a definição de fim de vida da economia linear por novos fluxos circulares num processo sistémico e integrado. O trabalho da Smart Place de Portugal contribui assim para uma transição mais justa, resiliente e circular, apoiando uma sociedade mais informada, com mais qualidade de vida e próspera, que vive dentro dos limites do planeta Terra. A Smart Place de Portugal promove formações, campanhas de comunicação e programas educativos, promovendo um maior conhecimento e a consciencialização das entidades e dos consumidores sobre a economia circular. Com o principal objetivo de criar e fomentar parcerias, a Associação Smart Place de Portugal procura um planeta mais próspero para as pessoas.